E Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Dicas para reutilizar caixas de leite As embalagens longa vida de leite são recicláveis e você pode depositá-las nas lixeiras de coleta seletiva da cor azul, exclusivas para papel. Mas antes é possível estender a vida útil do material. Em primeiro lugar, limpe o interior da caixa com água de reuso e decore-a do jeito que você quiser. Para as dicas a seguir, recomendamos cortar um pouco da parte de cima da caixa, destinando a parte cortada para a reciclagem. Porta-trecos Com a caixinha decorada, você vai poder organizar a bagunça do seu escritório. É só colocar tesoura, lápis, clipes e canetas lá. Peso de porta Coloque terra, areia ou pedras dentro da caixa. Em seguida, feche-a. Ela vai segurar as portas com estilo. VASO PARA MUDAS Se você quer que alguma muda cresça um pouco antes de colocá-la num vaso maior, a caixa de leite pode ser uma boa. Coloque terra em seu interior e plante a muda. Quer conhecer outros usos para a caixa de leite? Então confira a matéria completa que está na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. Tchau! 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 Tchau!